Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a resenha dessa batedeira planetária. Ela é muito bonita, nós compramos pessoal dessa marca mundial. É uma marca boa, é uma marca conhecida. Deixa nos comentários se vocês têm dessa marca, se vocês gostaram, que eu vou gostar de saber, tá bom? Eu tinha muita vontade de ter uma batedeira dessa, mas no tempo certo Deus preparou. Eu e meu esposo fomos lá na loja e nós compramos essa batedeira. Ela é na cor branca, aqui tem o manual de instruções, o qual eu vou estar lendo como que se usa, porque ela é muito boa e bonita, porque vai dar até para fazer pão, né pessoal? Aqui veio vários acessórios, eu achei muito interessante esse acessório aqui. E eu vou estar desembalando toda ela aqui para falar para vocês e mostrar como que monta a batedeira planetária, tá bom? E eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, eu fazendo essa resenha dessa batedeira. Então, eu vou desembalar ela e mostrar para vocês. Aqui pessoal, ela está montadinha e olha que encanto de batedeira. Ela tem o batedor de massa leve, massa média, massa pesada. Então, vai ser um espetáculo fazer pão na batedeira. E tem várias velocidades, vai até o número 12. Então, ela é bem potente mesmo, não é verdade? Veio com essa espátula, olha que espátula bonita. Os batedores, esse daqui que é dado de massa leve. E ele é fácil também para estar encaixando. Vou mostrar aqui para vocês. E olha esse daqui que vai para não cair os ingredientes quando estiver fazendo um bolo. Olha que chique a batedeira. Gente, eu estou encantada. E é fácil, é só encaixar aqui no lado certinho e empurrar para cima. Já ficou encaixado o batedor da batedeira. Então, é rápido e fácil para montar. Não tem muito segredo. O tamanho da tigela também é um tamanho ótimo. Com essa outra parte, ela fica bem maior. E não caem os ingredientes, né pessoal? Que a gente vai fazer os bolos, os chantilly. Aqui a gente aperta, levanta essa parte de cima, abaixa. É muito linda. Eu convido a vocês, deixe o seu joinha. Se inscreve no canal. Ative o sininho em todas. Para receber todas as dicas e receita. Agora vai ter receita na batedeira nova. Se inscreve no canal. Tá bom, pessoal? E deixe aqui nos comentários se vocês têm dessa batedeira. E o interessante também é que aqui ela tem um pezinho que fixa na bancada. Então, ela não fica escorregando. Ela fica fixa. É muito bom também. Eu gostei muito dessa batedeira. Eu achei ela muito bonita. E agora eu vou fazer vídeo testando ela junto com vocês. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!